gostaria agora de chamar para compor a mesa redonda doutora Alice Valentini o professor Evan Guedes Calapotaques e o doutor Newton Barbosa de antemão agradecemos aos convidados e a audiência pela presença no nosso evento obrigado Gabriela é um prazer estar aqui nesse evento obrigada pela presença professor Dr. Alice Valentini can you hear us I think your audio is off would you mind your microphone is hello everybody and thank you to let me be part of this event muito bem vindos vou deixar agora a mesa com meu colega Newton Barbosa que vai ser o mediador e vai trazer também as perguntas da audiência para todos que quiserem fazer perguntas podem enviar no botão Q&A agora me despeço e tenham todos uma ótima mesa bom bom dia novamente estamos aqui ao vivo agora é um prazer estar aqui com vocês em nome do CB agradeço novamente a participação de vocês adorei as palestras e a gente teve muitos elogios aqui acho que muita gente gostou todo mundo muito curioso com essas novas ferramentas de DNA ambiental eu tenho muitas perguntas aqui dos ouvintes e algumas minhas também eu vou começar colocando aqui uma pergunta do nosso colega Rayan e ele pergunta para a doutora Alice ao fazer uma análise de DNA ambiental metabarcoding muitas amostras retornam como não classificadas devido a falta de HIT com sequências previamente depositadas nos bancos de dados essas sequências não classificadas poderiam ser de espécies novas? maybe a new species but can be also a new upload type for one species that diverge during the time and after in some population the DNA is different from other populations so even if the species is present in the reference database you can miss it because for example the species that was sequenced in France but not in Brazil so you can miss the species for this reason but also can be a new species or a sister species so they thought it was one species because of morphology but the genetic point of view they may be two different species yes 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 of course thank you very much thank you thank you doutora Alice thank you thank you I have a question I have a question I'm going to get back on this more technical for both professor Evanguedes and doutora Alice quais são os desafios que a gente tem hoje para implementar essas tecnologias nas políticas públicas dos países e quais os desafios que vocês enfrentam e qual a opinião de vocês sobre isso nas políticas públicas relativas ao monitoramento ambiental qual o prognóstico de a gente estar utilizando essas ferramentas de forma ampla no monitoramento ambiental em todos os países no planeta todo Dr. Alice, if you want to start Ok, yeah From European point of view there was a cost action it's a kind of group it's a project that brings all the researchers around Europe together the main goal of this project was to evaluate the EDNA techniques for water framework directive for fish biodiversities and the other group for detecting this so this was done at the European level and now environmental DNA in Europe is considered as a manner to do in parallel than traditional methods also in France also in France it can be used now for environmental DNA environmental assessments so there are not so many challenges for species detection for this moment then the technique should be validated before using by pilot study but once it's validated and that can be used by people monitoring using by officers that do environmental impact studies and also stakeholders as the example for the gray crest and newt in UK is now detected only using environmental DNA around all the England but there are some challenge for example the quantification of the DNA is still on debate on the quantity of DNA that we found is proportioned to the biomass of the species in the environment so the study now are focusing more on this second part of the question about it because environmental DNA now demonstrated that is suitable for species detection even rare species but the quantification part is another part to be investigated right now I don't know if you want to add something else Dr. Evan Gades yes sim sim eu acho importante considerar que o ambiente de um país tropical é diferente de um país na Europa isso traz algumas modificações práticas do processo então eu acredito que para alcançarmos uma ampla divulgação e aceite da metodologia pela comunidade científica pela comunidade pela sociedade pelas empresas nós temos que trabalhar por exemplo eu diria num projeto piloto né esse projeto piloto tem que trazer conhecimento prático comparado com metodologias tradicionais como foram várias das publicações apresentadas pela doutora Alice para que isso gere confiabilidade nesse momento com esse projeto piloto nós poderíamos sim marcar um outro encontro com uma forte presença de pessoas ligadas a a liberação de projetos e também de políticos é onde eles veriam vários aspectos positivos da metodologia a sensibilidade da metodologia e os custos gerados né como bem mostrado pela doutora Alice podem ser bem inferiores às metodologias tradicionais e deixar claro também para evitar pelo menos no início que a metodologia de E-DNA ela trabalha sim em conjunto lado a lado com outras metodologias tradicionais quer dizer uma não exclui a outra elas se complementam então muitas pessoas acreditam que no futuro a gente vai ter só monitoramento por DNA ambiental mas isso não é uma verdade porque elas vão se complementar e a gente não vai ter uma sendo excluída da história eu acho sempre elas vão caminhar juntas sempre vai existir uma nova demanda sempre e qual que é essa demanda nós não sabemos ela pode ser por exemplo o próprio coronavírus ou qualquer outra parasita que apareça então o que vai aparecer qual vai ser a nova demanda ela vai surgir com certeza e nesse momento sim vai ser muito importante a união de vários profissionais para determinar a melhor forma de utilizar a tecnologia do EVNA de forma prática e funcional eu vou aproveitar essa conversa e vou colocar aqui uma doutora Alice quer complementar desculpe yes just very quickly eDNA can be used as a fast screening of what's in the nature and after you can go back with traditional method to find to refine the question that you are asking for example some question can never be answered by eDNA for example if you are interested on the age of the individual that are present in the environment this kind of formation can not be done so you can just screen the environment to find where the species present and go back only in the place where the species present to do some traditional trait based analysis like the length of the fish or the age of the community and things like this yes a Erika Barron ela está perguntando fazendo uma pergunta que eu acho que encaixa nessa discussão que é sobre as plantas qual a viabilidade da coleta de DNA ambiental para plantas será que a gente poderia utilizar coletas de correntes de ar ela está perguntando será que isso é possível ou não é uma pergunta para os dois sim eu vou dar um exemplo do que nós estamos iniciando na questão de análise de forense humana hoje já existe uma expectativa de se coletar DNA do ar em cenas de crime isso quer dizer que quando um criminoso entra num local ele libera o seu DNA suas células e quando ele libera partículas muito pequenas essas partículas ficam flutuando no ar por algum tempo e já existem grupos trabalhando com filtros de ar que coletam volumes de ar que concentram as partículas em um filtro da mesma forma como isso é feito em água e a partir dali é feito um análise então sim é possível que isso seja feito mesmo para as plantas porque imagino que as plantas elas devem deixar não sei ser menos fragmentos de DNA no ambiente você pode pensar por exemplo em pólen só um exemplo né e da mesma forma as plantas sofrem degradações né agora eu não saberia dizer qual que seria a eficiência né excluindo pólen em que nós sabemos que são muito abundantes talvez doutora Alice tenha irresistente tenha alguma informação doutora doutora plantas dna can be extracted from environmental samples so there are less study on water samples but on soil sample there were few studies using environmental dna collected from soil samples to describe the plant biodiversity on French Alps and French Guayana too and other place that was quite similar to the botanist inventories done in parallel and also it was possible to collect dna from what is called environmental samplers is actually the animal that eat the plants and so analysis the scats of the animals you can find the plants or even honey for example we during my phd I extracted plant dna from honey samples collected in the market and it was possible to describe the plants found in the honey so plants dna can be extracted from an environmental sample and there are less study on it but it can be done imagine that in ambientes more humid like tropical forests it is easier to in ambientes more áridos for plants this depends a little because we always have to consider the question of volume of dna liberado e a estabilidade do dna e sempre quando existe uma umidade maior e uma temperatura mais alta você favorece o crescimento de microorganismos que liberam a dnaze e não são poucos microorganismos que fazem isso então você pode ter por exemplo uma amostra nova relativamente nova de dna mas que foi completamente degradada em poucos dias e pode ter e nós sabemos que existe amostras encontradas com mais de mil dois mil três mil anos que ainda geram resultados confiáveis a partir de sequenciamento isso isso é como a gente conversa muito parece até mágica isso de certa forma a gente poder identificar as coisas desse jeito a gente falou de planta e a gente tem uma pergunta também aqui do Hudson Paixão perguntando sobre exemplos de detecção de aves com o uso do DNA ambiental é uma pergunta também para vocês os dois doutora Alice um actually there are very few publications of birds but they can be using what we do what we did for French guiana for example we use a universal primer for vertebrates so we show only mammal species because the student was most interested on mammalian species and because we have the comparison with the field only for mammals but we found lots of species of birds and so is it possible to detect birds but there I don't know why people are less interested and for my knowledge there are less bird publication than fish publication we have together with the Ibama which is a organization of the in Brazil a project in development also with the Brazilian Brazilian foreign and the solicitation of the Ibama foi o desenvolvimento de marcadores para aves, principalmente devido ao aspecto de tráfico, mas também de conservação. Um exemplo é em relação a um pássaro chamado bicudo, que existe em grande quantidade em criações autorizadas pelo Ibama, mas praticamente desapareceu da natureza. E, com o desenvolvimento desses marcadores, já é possível trabalhar com fezes ou penas ou qualquer outro vestígio para tentar identificar a presença desses pássaros. No caso do bicudo, isso está sendo feito, nós temos também com trinca-ferro ou com papagaio e outras aves, mas normalmente ligados à forense. Agora, com o desenvolvimento de técnicas de análise de forense, é que normalmente nós trabalhamos com amostras muito degradadas, de péssima qualidade, é possível aplicar o mesmo estudo com o e-DNA. E eu acho que aves tem uma característica de algumas populações se manterem com um número de indivíduos muito baixo por muitos anos, elas são difíceis de serem encontradas. Então, essas ferramentas, elas ajudam muito na conservação delas. Tem várias perguntas aqui, eu estou olhando, tentando abranger todas. e tem uma aqui muito interessante também, do Rayan, do nosso colega Rayan, do professor Evanguedes, que é o seguinte, devido à grande quantidade de DNA em dada amostra de água, uma PCR nested não poderia funcionar, uma vez que seus alvos poderiam ficar mascarados, realizar diluições dessa amostra seria uma saída viável para explorar o DNA-alvo? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, você poderia repetir, Newton? Sim. Devido à grande quantidade de DNA em cada amostra de água, uma PCR nested não poderia funcionar, uma vez que seus alvos poderiam ficar mascarados? Sim, a tendência é que funcione, e que funcione muito bem, porque, na verdade, quando você usa uma PCR nested, você aumenta a especificidade, porque primeiro você usa primers externos, que já tem uma especificidade, depois você usa primers internos, que têm a sua especificidade. Então, a técnica em termos de especificidade e sensibilidade é excelente. Agora, o grande risco que acontece, e normalmente acontece, é que você aumenta a chance do falso positivo, porque qualquer nível pequeno de contaminação durante a manipulação ou no seu laboratório vai gerar um resultado positivo, que é o que acontece também com técnicas de QPCR. devido à florescência, uma técnica como o TACMAN, qualquer nível basal de contaminante vai ser detectado. Existem formas de você reduzir a contaminação, mas esse é o grande problema e é o motivo principal que as pessoas tendem a não usar o nested. Muito obrigado. Bom, eu me dei a cabeça aqui também. Ah, desculpa. Sorry. This is also the case why the environmental DNA labs should be constructed in a way that is more similar to ancient DNA labs, because your rare species DNA is the same level that your contamination. So, special precautions should be taken when you're using environmental DNA for rare species. Because you can use environmental DNA for diatoms, it's still environmental DNA, but the quantity of diatoms DNA is so high that you will not see the contamination. But when you're using for rare species, the constraints are too much that you really need the special equipment. Sorry. Por falar em equipamento, a Roberta Lima tem uma pergunta. Ela agradece aos palestrantes, parabeniza os palestrantes, e faz uma pergunta para a doutora Alice sobre a coleta de DNA ambiental em rios. Qual a quantidade de água em litros que ela é filtrada, né? E se existe um equipamento próprio para essa filtragem, ou ela é feita manualmente? No, actually, we collect 30 litres of water per sample, and we collect two for stream, I'm talking. So, we collect two samples per stream for the majority of the project, and we collect 30 litres per filter, that means 60 litres per stream, per site in the stream. So, you can do it manually, but it will take very long, long time. So, we use a peristaltic pump for pumping, and we have two or three times, but the easiest one is a kind of a drill that was modified with a peristaltic pump in the front. So, you can use it like a normal drill that you use for your work at home and things like this, and you pump it for 30 minutes. And the collection flow is one liter per minute, so that allows you to collect 30 liters in 30 minutes. Milton, eu poderia fazer uma pergunta para a doutora Alice? Claro, fique à vontade, professor. Doutora Alice, eu vi na sua apresentação uma fotografia de um barco que eu não consegui imaginar o tamanho dele com um filtro adaptado na parte de trás. Esse filtro é para coleta? Esse é um barco de controle remoto? Ou eu imaginei e estou errado? Um, yes, actually, it's a pump with a boat shape, and the filter is this size, more or less, and the boat is less than one meter long. And so, you cannot move for the moment the boat, but you can put in the middle of the river from a bridge, for example, and there is a remote control to start the pumping and a remote control to stop the pumping and after you can collect back your sample. Ok, obrigado. Isso é muito interessante, então, a gente pode imaginar que a gente pode fazer essas coletas em áreas de floresta tropical com veículos, com barcos não tripulados por distâncias muito grandes, não é? Inclusive com drones, Newton, inclusive com drones. Para coletar água e o ar, como você disse. Isso. Muito interessante. E me fugiu a cabeça a pergunta, mas tem uma outra pergunta aqui do Alan para a doutora Alice, que também ele parabenizou todo mundo e ele pergunta, ele queria saber um pouco mais a sua opinião sobre as análises bioinformáticas após o NGS para metabarcoding. Acho que também o professor Evanguetes citou alguma coisa nesse aspecto. I didn't understand the question, sorry, can you repeat? Sim, ele diz assim, gostaria de ouvir um pouco mais sobre as análises bioinformáticas após o NGS para metabarcoding. Ok. So, after that, you collected your sequence after the sequencing, you have something like millions of sequence corresponding to your sample. So, the way you need to analyse this, and so there is a huge part of the analysis in bioinformatics. So, the first things that you need, you need to assemble the sequence that come out, and after because you put lots of sample in only one sequencing run, you need to retrieve your sample inside the sequence. So, there is called the multiplexing part. After that, you take off your sample, and there is kind of some tag in front of the sample can be the indexes. So, you're looking for the index to retrieve, you know which index corresponds to which sample, so looking for this index gives you the sequence that belongs to one sample. and after there is several filters that you can do during the bioinformatics. So, you retrieve all the cameras, you remove all the sequences that can be PCR or sequencing errors, and after that you clean all your samples, you compare your sequence from the sequencing with the reference database, and at the end you have the list of the species that were present in your samples, and the number of sequencing reads that correspond to those species, so you can have a kind of a semi-quantitative aspect of the number of the species that are present in your samples, and also on the percentage that are present in your sample, for example, species one is 20% of their samples, species two is 80%, something like this. I don't know if it was very short, but I hope I answer the question. Newton, ainda aqui no Brasil, a bioinformática é um gargalo, não exatamente por falta de profissionais, também por falta de profissionais, mas a questão que mais assusta as pessoas são os equipamentos de computação necessários para fazerem essas análises, porque são milhões e milhões de reads, cada read é uma sequência que você tem do seu sequenciamento. eu mostrei um programa amigável que pode ser facilmente utilizado por pessoas com conhecimento básico de computação, existe algumas limitações, obviamente, nesse programa, mas, tirando esse e outros poucos programas do mundo, tem um comercial chamado Genius, os outros são relativamente complexos e exigem computadores de alta capacidade. Eu acredito que mais alguns poucos anos, dois, três, cinco anos, a situação já vai estar bem melhor do que hoje e ela realmente já foi muito ruim há cinco, dez anos atrás. Sim. Muito obrigado. Eu me lembrei agora da pergunta que eu queria fazer anteriormente, alguns minutos atrás, e não vou perder a chance de perguntar para vocês. Quando a gente coleta o DNA ambiental em um rio, eu fico imaginando que a gente pode também estar coletando o DNA de uma espécie que está a 300 quilômetros no início do rio. isso não poderia confundir as nossas interpretações desses resultados? Doutora Alice? Yes, there can be some drift of the signal of a DNA that's coming from the upstream to the downstream, but this can cause some false positive. However, the DNA, it's not all the DNA that's coming from the upstream to downstream, just only from the species that's very abundant on the upstream and some few molecules can come down in the downstream. So you need to when you collect you should take this in mind and there are some formula that allow you to calculate the distance of a DNA signal and this depends on the size of your river and the velocity of the river. For example, a small stream in a forest that's less than one meter wide, your DNA drift is very slow. This is not very big. In big river like the Rhone, we calculate that can be 100 kilometers for example. But a recent study that we did in French Guillaume again, we collect every 10 kilometers around the Maroni River and the Oyepoc River. what we found that the DNA for the entire fish community is only few hundred meters. There is some drift that come up, but the fish community signal is consistent of what it was founded with traditional methods. So this drift is considered that the entire community is not a bias in your analysis. A escala tem que ser outra. O outro ponto é a repetição. Se for uma informação muito importante para o seu trabalho, você faz novas repetições para ver se identifica de novo naquele ponto ou em outros aquele DNA alvo. E a escala não pode ser tão pequena. você tem que considerar uma área maior talvez do que quando você captura um animal. Nilton, aí que vem o conhecimento biológico da espécie. Então, com o conhecimento da espécie, você vai poder determinar uma estratégia, se é uma espécie que migra muito, migra pouco, enfim, todos esses dados devem ser discutidos com os especialistas de DNA ambiental para se montar a melhor estratégia para confirmar o resultado. Talvez por isso que essas novas técnicas sempre vão ter que caminhar junto com as clássicas. Exatamente. Elas não são competidoras, elas se complementam. Sim. Tem outras perguntas. eu não sei como estamos de tempo. Pessoal, como estamos de tempo? Vamos até... Temos tempo. Uma questão muito importante, acho que deve ser muito diferente no Brasil e na Europa é a relação do custo. já vi alguns trabalhos mostrando, a própria doutora Alice comentou que os custos podem ser bem menores para monitoramento de DNA ambiental comparando-se com as técnicas tradicionais, mas talvez no Brasil, eu queria ouvir também do professor Evanguedes, a realidade aqui, se a gente consegue ter um custo menor aqui no Brasil, eu não sei se existe essa diferença e quais são os prognósticos com relação ao custo dessas tecnologias. hoje em dia nós temos ainda um custo relativamente alto pelas questões de importação de reagentes, os impostos continuam sendo muito altos para a importação desses reagentes e existe um outro detalhe, a falta de manutenção especializada, então a manutenção especializada dos equipamentos está concentrada, por exemplo, em São Paulo e se você tem um equipamento ou outro e precisa de um técnico, isso custa bem caro, esse é um ponto. Na Europa existem um número maior de centros, a doutora Alice pode relatar melhor a situação na Europa, o que dilui o custo para a empresa que produz e para a empresa que presta serviço. E a outra questão é em relação ao número de amostras, então se você por exemplo for analisar uma única amostra, dependendo nós chamamos, se você usa uma plataforma da Illumina no sequenciamento, dependendo do cartucho que é onde é feito o sequenciamento, ele pode custar no Brasil até 12 mil reais, colocou dentro da máquina não volta atrás, colocou, usou, acabou, não se usa mais, se você utiliza uma amostra, essa sua amostra só em relação ao cartucho vai custar 10, 12 mil reais, mas você pode, e o cartucho tem capacidade de receber um número muito maior de amostras, então se você planeja muito bem como que vai ser as coletas, a marcação de cada ponto com os índices comentados pela doutora Alice, você pode sequenciar e deve sequenciar isso de uma vez, e por bioinformática você separa as diferentes amostras, aí o seu custo, mesmo no Brasil, cai de forma considerável. E a expectativa é que, como em qualquer tecnologia, os valores despenquem com o tempo. E o Brasil tem um agravante que é a desvalorização da moeda brasileira, então todos esses insumos são comprados em dólar e a gente tem uma desvalorização do real altíssima, então isso aumenta artificialmente o preço. Sim. Existe a possibilidade de você fazer o sequenciamento fora, em empresas especializadas, o que também você pode reduzir o custo. O único problema é que você perde um pouco o controle da qualidade e da forma com que você quer o sequenciamento, mas é uma possibilidade. Agora, acho que a doutora Alice pode nos contar um pouco sobre a realidade da Europa. em Europa não é a consumible cost, mas é a personal cost que pode ser maior, eu acho, do Brasil, mas comparando a tradicional method, por exemplo, para o greg, crescent e nudes, a análise foi 10 times menos expensiva do e tradicional method. É a tradicional method é a time of a person que spend no field. E this was for UK, but the price between UK and France are different. And so for the bullfrog was only 2.5 cheaper than the traditional method. Probably because the survey method were different. So the time spent in the field was less. But yes, there are plenty of companies that propose the service starting from the extraction to the bioinformatic analysis and spygen is one of those that and people come to us to ask this because they found that still less expensive and more reliable than traditional method. de uma forma geral todo o processo tem que ser avaliado. A doutora Alice falou de pessoal especializado. Esse também é um problema que deve ser muito bem considerado. E para você manter pessoas especializadas e muito bem treinadas, você tem que ter demanda. Se você não tem demanda, você não consegue manter essas pessoas. Por isso que o início do processo sempre é mais difícil. Mas tendo demanda, o custo cai. A Gabriela está perguntando qual seria o caminho no Brasil para que esses custos diminuíssem. seria através da parceria com universidades, spin-offs, setor privado absorvendo esse tipo de trabalho. O que falta ainda no Brasil para que a gente possa estar oferecendo, o mercado também absorva essas técnicas para que isso seja utilizado de forma mais ampla? Eu acredito que a universidade deve funcionar como um centro de treinamento, como um centro de formação, mas que a execução desse serviço, dessas atividades deva ser feito pela iniciativa privada. eu acho que seria mais eficiente dessa forma. Eu não sei a opinião da doutora Alice. muito obrigado. A gente tem mais uma pergunta aqui do Vincent, que eu acho uma pergunta muito legal. Ele fala qual seria a precisão e a confiabilidade de a gente fazer um levantamento quantitativo das populações de animais utilizando DNA ambiental. Será que isso é possível? Pergunta para vocês dois. A determinação quantitativa de organismos multicelulares é sempre mais complicada porque um indivíduo pode liberar mais de uma cópia. Então você nunca sabe se o número que nós chamamos de reads, o número de sequências obtidas veio de um mesmo indivíduo ou de vários indivíduos. Nós estamos trabalhando, mas isso dificulta muito a metodologia, colocando mais de uma região nessa análise, mais regiões mais variáveis, como regiões de microsatélite, que poderiam fazer uma distinção entre o número de indivíduos que possuem aquela sequência, porque existem um número esperado de variações, mas é bem complexo. Agora, para indivíduos, para micro-organismos, são indivíduos unicelulares, é muito fácil de ser feito. Doutora Alice, quer complementar? Sim, quantificação é ainda um grande debate, mas mais e mais evidências foram encontradas de espécie espécie present em ambiente e quantidade de DNA detect por qPCR, mas mesmo com NGS, foi found a positiva correlacion entre o número de individuos e quantidade de reads detect e e found que DNA copy de DNA que foi found na Rhone river foi realmente correlata com a biomas e e found similar traits na Danube river e did experiment on Danube river e quantidade de DNA foi correlated com a quantidade de fish biomass detected for each species. but still the topic is something like the oligraal of e-DNA and people start to work intensively on it in the last few years so that's something that can grow bigger and bigger in the next future. Atualmente a gente ainda depende das técnicas tradicionais para essas informações. Tem uma pergunta aqui no chat da Silvia e achei muito interessante porque ela fala o seguinte será que o lixo da cidade jogado nos rios interfere nas amostras do DNA ambiental? Eu fico imaginando um rio aqui próximo da minha cidade as pessoas criam peixes em aquários e lavam o aquário e essa água vai para as águas fluviais e cai no rio. Até que ponto a proximidade de cidades é um fator complicante por causa do esgoto na detecção de espécies? Newton, pode ter forte influência. se você imaginar que até hormônios utilizados por mulheres são detectados nos rios e acabam modificando ciclos sexuais de animais você imagina que a influência existe. Então, sim, pode acontecer. Mas, normalmente, no caso da análise de espécies você teria um conhecimento prévio de quais são as espécies cultivadas naquela região e poderia tentar fazer inclusive uma análise da riqueza do DNA dessas espécies que provavelmente vêm de uma criação coletando na fonte perto da criação para tentar ter uma ideia desse nível de contaminantes. Eu não sei se seria possível mas, por exemplo, se as pessoas ingerem peixes de longe um salmão que vem do Chile ou algum peixe que vem do oceano aqui na minha cidade a gente está no meio do Brasil e fragmentos de DNA provavelmente vão sair nas fezes das pessoas e vão para os rios. Esse DNA poderia fazer essa viagem toda e ser detectado no rio? Sim, você pode detectá-lo. Clos em Lyon em França há muitas marinas e Lyon é no meio de França muito longe da terra. você pode encontrar salmão e você pode encontrar um bar ou coisas como isso. A rio. 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 that can be eaten by human are not so many, so you can found it quite easily in your sample and say, ok, this is coming from human consumption. Ou seja, novamente, é um conjunto de informações que os profissionais da área, eles devem considerar. Antes de falar, existe uma espécie marinha no Rio, no centro da França ou no centro do Brasil. A gente achar aqui um atum no Rio São Francisco. Isso é a importância também da gente... do corpo das pessoas, da importância que é as pessoas que trabalham com isso. é difícil a gente ter isso no mercado brasileiro hoje, porque a gente não tem justamente corpo técnico que vai interpretar tudo isso, que é muito difícil, né? Tem vários problemas que surgem. Por exemplo, eu vi um artigo recentemente onde os autores citam que uma dificuldade que eles tiveram foi identificar felinos. eu não me lembro bem porquê, não sei se algum de vocês dois conhecem ou sabem porquê, porque alguns grupos animais são menos identificados do que outros. Isso também é uma dificuldade. Bom, a doutora Alice chegou a falar algo sobre essa dificuldade no início, né? Se você não possui um banco de dados específico daquela espécie ou de espécies raras ou mesmo que se os marcadores não têm um nível de diferenciação de espécie muito grande, você vai ficar na dúvida de qual espécie você está trabalhando. É, porque eu imagino que uma, por exemplo, uma floresta amazônica, uma preguiça de três dedos que nunca desce ao solo deve ter espalhar menos DNA do que uma anta ou algum outro animal, né? Então, mais uma vez, a importância da pessoa também ter um know-how da ecologia, da biologia, do local para poder interpretar todos esses dados, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui que eu deveria ter feito ela antes, que é sobre a filtragem automática. A Isabela pergunta para a doutora Alice se você tem algum comentário sobre o Sterevex comparado ao sistema de filtragem automática. Eu não sei o que é Sterevex, mas provavelmente você deve saber. Sterevex é a filter e eu não sei o que é automatic filtering. Talvez é o filtro que eu apresento na apresentação. Então, com a Sterevex, você pode filtrar 2 litros de água. Com a filtrar que eu apresento, você pode ir mais ou 30 litros de água. Mas quando a água é completamente clear, você pode ir 60 ou 100 litros de água. Então, a diferença é quantidade de água que você pode passar through the filters. So, it was a part of my presentation when I presented the two marine study. The first marine study, we used Sterevex for collecting water sample because we didn't have at that moment the same filters for the river for marine environment with 0.2. So, we developed later on. And the second project we used the 30 litre of water filters. And so, what we found that we have we collect more or less the same the volume of water that we collect is more or less similar to have the description of the biodiversity of fish. But with Sterevex you need much more Sterevex to achieve this quantity instead of the 30 litre water filters. You need less filters. that's more or less the difference between the two but to work quite well. not really it's a kind of peristanti pump that makes void and so it brings the water with the void inside the filter. so there are plenty of models of this the boat is one of them we have this drill I don't have any picture with me but it can be used but there is also the picture about the Brazilian frog where the person was doing the sampling who was using again another peristaltic pump so there's something like the clamps the tube is making the void and suck the water inside the filter certo eu gostaria de fazer uma pergunta para doutora Alice que solução que vocês têm utilizado para águas muito sujas como é o caso de várias águas de rios e lagos no Brasil rio e padrona dna extraction protocol that get rid of the inhibitors that were present in the dna coming from those kind of samples but we don't have any particular solution actually we use the same solution from marine water that are clíster clear and from Guiana River that I think is much similar to the Brazilian one. That's why the filter are so big because there is the membrane is 500 square centimeters. So the clogging start after several liters. So it's not get clogged so fast. So that's why it is big and several times folded. So there is not like the flat filters that can be clogged after a few meals. Obrigado. Yes, it's possible to collect DNA from sediments. Yes. However, you should consider that in water the DNA can degradate in a few days or a few weeks. But in sediment can stay very longer. In perfect condition can stay thousand, hundred thousand years. So it really depends on the condition of the environment. And in sediment, you are not sure that what you are collecting is the real community community or the past community. So, but really depends on the condition. As Dr. Evan sorry for your name said before when it's wet and warm the DNA they grab faster. In dry condition and cold the DNA stay longer. Thank you. Thank you. Ah, there is another question also very interesting that is about fungus. The N asks about there is studies of use of technology ambient about fungus. Tive um professor na universidade que é uma das poucas referências que temos no Brasil em estudos taxonômicos de fundos. Acreditam que o uso dessa biotecnologia pode reviver a área de taxonomia, uma vez que estamos carentes em vários setores da área? Achei interessante. Uma pergunta para todos. E, de fato, a profissão de taxonomista, eu já li vários trabalhos que mostram que está diminuindo, cada vez menos pessoas querem ser taxonomistas. Até que ponto um taxonomista vai poder utilizar a DNA ambiental para identificar as espécies do ambiente? Será que ela vai reviver? Existe o que eu chamo do trabalho inicial, que poucas pessoas gostam de fazer, que é extrair o DNA de uma espécie caracterizada morfologicamente, ou bioquimicamente, descrever o DNA dessa espécie, colocar os resultados em bancos de dados e aí sim o DNA pode identificar aquele fungo ou qualquer outra espécie. Então, o taxonomista ajudaria muito, mas muito nesse momento, se ele também aceitasse a ideia e trabalhasse em colaboração, cedendo amostras já bem caracterizadas para quem faz o sequenciamento, para que gere dados e coloque esses dados no banco de dados. Doutora Alice, você quer complementar? Não, eu completamente concluí. Eu só tenho uma questão, Newton, sobre fungos. Eu não sei se a doutora Alice já trabalhou com fungo, mas quem trabalha com biologia molecular de fungo sofre bastante, porque a purificação de DNA de fungo sempre é mais complicada, sempre é mais chata quebrar toda a proteção que o DNA tem em um fungo é muito mais difícil do que em uma célula de mamífero ou mesmo que em uma de bactéria. Então, essa é uma questão que eu não saberia dizer qual seria a consequência em relação a estudos de E-DNA com fungo. Sim. Ou seja, o DNA de fungo sempre está mais protegido do que de outras espécies ou outros grupos. Então, o falso negativo seria mais comum, não é? Bom, eu acredito que sim, não é? Nós deveríamos ter um especialista de fungo aqui para confirmar. Eu não sei se a doutora Alice tem alguma ideia sobre isso. Nós trabalhamos muito pouco sobre fungos, mas geralmente trabalhamos com DNA extracellular de fungos. Então, nós dizemos que a natureza já fez o trabalho difícil sobre o DNA extracellular de fungos. Então, é muito mais fácil. Eu acho que o nosso tempo já está chegando no limite. Eu queria saber se vocês querem fazer algum comentário, fazer alguma exposição, alguma questão. Eu tenho um comentário para ser feito, aliás, um ou dois. O primeiro é sobre a importância desse encontro, não só no Brasil, mas para todo mundo. É uma tecnologia que realmente tem inúmeras aplicações. Ela deve ser mais utilizada promovendo o desenvolvimento social, econômico e ambiental, porque ela tem essa capacidade. Então, a questão do crescimento, da utilização dessa tecnologia é muito importante e encontros como esses são muito positivos para esclarecer essas dúvidas. E, felizmente, tudo isso vai estar gravado e pessoas que têm a curiosidade vão poder nos assistir e aprender um pouco mais. E eu gostaria de solicitar à doutora Alice que, de alguma forma, deixar-se para nós um pouco mais sobre a empresa que ela trabalha, porque pode ser de grande utilidade, não só para o nosso grupo, mas também para vários outros grupos. Então, a sua pergunta é saber mais sobre o SpyGene. Essa foi a pergunta. Isso. Esse foi o comentário. Então, o SpyGene é um mission-led company. É um tipo de híbrido entre um real company, que serve o serviço, mas o que nós temos é usado para o nosso mission, que o nosso mission é usar eDNA para melhorar a conhecimento sobre a biodiversidade. Então, nós usamos o DINCAM para fundar um projeto ou um expedimento de sessão around o mundo para usar o DNA para descrever a biodiversidade e também para participar do sessão de publicação. E então, nós foram fundados em 2011, e por dois pessoas, e eu sou um dos dois, e agora nós temos algo de 60 pessoas que trabalham com isso. E então, nós enviamos o serviço, principalmente na França, mas também no Brasil, principalmente na Europa. Eu não sei se isso responde a sua pergunta. Responde sim. Você já esclareceu um pouco mais sobre a empresa, sobre a ideia de como a empresa funciona. E seria, se possível, interessante você deixar um contato para que as pessoas interessadas pudessem escrever, solicitando ajuda ou mesmo propondo colaborações. para que as pessoas interessadas estão interessadas, My name with dots and the company name is my email address. Obrigado. www.sapaijain.com Eu estou colocando aqui no chat. Ok, sim. Sim, esse é o nome. Professor Evan Guedes também, muita gente está pedindo os contatos de vocês. Se você puder também deixar o seu contato. Ah, sim. O meu contato é o meu sobrenome, arroba, gmail.com Vou escrever aqui no chat também. Tudo com letra minúscula. O seu sobrenome, arroba, gmail.com Bom, muito obrigado, gente. Eu acho que eu estava pensando aqui como é importante essa divulgação dessa técnica. E me veio à cabeça até mesmo sobre a importância dela no monitoramento de áreas de spillover, onde a gente tem surgimento de epidemias e pandemias, né? Hoje em dia seria uma forma mais dinâmica de se monitorar essas áreas. Enfim, a gente chegou a quase 200 pessoas online aqui hoje. Eu acho que foi um número bem legal e todos muito participativos. Todo mundo fez muitas perguntas. Tem mais perguntas, mas a gente não tem todo esse tempo, né? Então, eu queria agradecer ao professor Evan Guedes e à doutora Alice pelo tempo que vocês dispuseram a estar aqui com a gente respondendo perguntas. E o Centro de Bioengenharia de Espécies Invasoras agradece muito a disposição de vocês. E a gente vai se ver ainda em outros eventos por aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Lilton, Gabriela, doutora Alice. Me também. Muito obrigada. Muito obrigada por todos os organizadores. Bom dia. Muito bom evento. Gabriela. Bom, pessoal, então, encerramos o nosso primeiro dia de evento. Agradeço novamente ao professor Evan Guedes e à Alice Valentim pela participação no nosso evento. A gente sabe o quanto tempo é bastante caro hoje em dia. Então, obrigada por compartilharem com a gente. Nós retornaremos amanhã, na terça-feira, às 10 da manhã, com mais palestras e mesa redonda. Amanhã teremos a participação do doutor Guilherme Oliveira, do Instituto de Tecnologia Vale, e do nosso pesquisador Rayan Silva de Paula. Teremos palestras e mesa redonda, seguindo o mesmo formato de hoje. Agradecemos a todos pela presença e esperamos revê-los amanhã. Tenham a todos um ótimo bom dia. Um ótimo dia. Um ótimo dia.